Eu sou a Lian Uamiri Guajajara, sou deitinha Guajajara do Maranhão e a minha família, a parte dela mora na reserva do Bacurizinho, eu moro hoje no Piauí e meu pai é Tabajara, mas eu me identifico como Guajajara porque foi essa identidade étnica que eu recebi durante toda a minha infância e vida adulta. A minha formação é em artes visuais pela Universidade Federal do Piauí. O povo Guajajara significa os donos do cocá. Guajajara é uma palavra portuguesada, mas a língua tupi-guarani é tenterrá. O território pra gente é um território sagrado, onde as casas são construídas de forma ainda tradicional, casa de taipa, tem a casa que é construída que é a casa do fazer, da comida, do alimentar, tem uma casa separada só pra isso. E também vivemos em trocas que a gente também chama de trocas de sementes, onde a gente, de forma muito tradicional, leva algo para o outro e esse outro devolve. Trocas de macaxeira, trocas de cabaça, trocas de sementes de pitamari, que vocês aqui chamam de cannabis, né? E aí a gente tem essas trocas, né? Viver hoje, né? É tentar o equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. O que é tão difícil, né? E que talvez nos nossos memórias passadas também, o tempo deles, foram bem difíceis, né? E a gente julga o nosso como mais difícil do que tudo. Mas todo dia é um enfrentamento. E a gente conseguindo equilibrar essa tripolaridade, né? Que a mente, o corpo e o espírito, a gente vai tentando reparar, mediar o tempo e construindo coisas potentes pra amenizar essa situação. Eu trabalho muito com várias questões, né? De arte, de sociedade. Então, o trabalho que eu realizo é um manifesto político e cultural, né? A partir de quando eu começo a construir um projeto, eu começo a repensar na situação em que eu estou vivendo, né? A gente está numa situação muito boa pra cultura, pra saúde, pra educação. Então, esses momentos de desconstrução do que já foi construído, a criatividade, a arte, ela possibilita a gente repensar e reparar tudo isso. Vivenciando o hoje, eu consigo mediar essas questões através de projetos em que vão impactar de forma positiva ou amenizar o que tem de negativo. Esses projetos, né? Esses projetos, eles são feitos pra espaços culturais, pra ativar esses espaços. São projetos pensados lá dentro da aldeia. A gente leva uma ideia, tenta refazê-la dentro da aldeia e lá se constrói. Outro dia, eu levei um linoleo preto pra dentro da aldeia, que era um quadrado. A ideia era trazer esse linoleo pra dentro da terra de nós gojajaras, as crianças ficarem em cima desse linoleo, sentarem e a gente começar a conversar. E aí, esse linoleo era quadrado na ideia de quatro direções, norte, sul, né? Leste a oeste. Aí, eu achei estranho. A aldeia é um lugar em que é um ciclo, que o ciclo é infinito e que a vida tá ali e que tudo se transforma. Aí, então, eu pensei, vou recortar isso aqui, isso aqui tá estranho, vou fazer um círculo, então. Fiz um círculo. Quando eu tava terminando de cortar, veio uma criança indígena gojajara e falou, apontou, Zahri Pihono. Zahri Pihono, em gojajara, significa lua negra, né? Aí, disse, ah, gente, a natureza tá ligada em tudo. E aí, essa lua negra se transformou. Aí, eu recortei, a gente dividiu ela em quatro partes, dando essas quatro direções novamente. A partir dessas quatro direções, a gente colocou os quatro elementos de poderes do shamanismo, que é a água, fogo e terra. E aí, a gente começou a dar pras crianças riscarem, né, com o giz urbano, pra elas experimentarem também. E aí, eles começaram a falar que a água tinha peixe, aí que a terra, aí que o fogo doía, aí que o fogo também era bom, que revigorava. E aí, a gente começou a circular essas palavras e a perceber que cada palavra dava pra se ligar em cada espaço. E a gente levou esse projeto pra cidade, pra ativar os museus como educativo de museu, como educativo dos estudantes de arte, como educativo da comunidade rural, da comunidade que trabalha com a terra, da comunidade urbana, e que precisa, às vezes, de uma potência pra poder saber que eles são importantes. E esse repartir desses quatro elementos, né, traz ideias novas, que as pessoas começam a repensar, a respeitar o próprio tempo hoje, né, e erguer a cabeça, erguer e ver que tudo isso pode ser transformador e elas começando a se transformar pra tentar transformar o outro. E aí, um outro projeto que a gente começa a atuar com a arte contemporânea, ou a arte de hoje, né, talvez essa palavra contemporânea, pra nós indígenas, ela não cabe, ela é insuficiente. O hoje, o agora, cabe muito melhor na nossa cultura. Então, a arte de agora, né, a gente faz uma ligação com os elementos urbanos e os elementos de dentro da aldeia, né, quando eu vou falar dessas meninas, né, do ritual xamânico, da menina moça, a gente traz essas imagens pra o audiovisual, a gente traz essas imagens pra objetos sagrados, né, porque a arte, ela possibilita tudo isso, né, ela está em todo lugar e ela pode se renovar, assim como a cultura indígena, né, se renova. É impossível eu não ser afetada por essa renovação, né, eu guardo minha memória, eu vivo o presente, né, mas eu não posso esquecer do que eu aprendi também no contexto urbano. E o trabalho de arte que nós realizamos hoje é exatamente isso, é aproximar a cultura indígena da cultura não indígena, e assim a gente diminuir tantos estigmas sociais em que a gente está enfrentando. Durante a história, a gente segue uma linha muito cartesiana do tempo, né, onde tudo é demarcado, onde tudo teve um período, né, teve a pré-história, a história, e antes dessa ideia de pré-história, o que será que existiu? A gente não se pergunta, a gente não se questiona sobre isso. Então, a cultura não indígena, ela vai marcar muito o tempo de forma muito cartesiana, o indígena não. O indígena vai marcar ou tentar apontar o tempo, né, de vivência de acordo com o que eu vivo agora. E aí a pergunta, será que o contemporâneo, né, não já se foi? Será que eu trazendo a que se chama de pré-história para o agora, não é hoje? E aí, a partir daí, deixa de ser pré-história. Se eu consigo mediar, tentar entender o que aconteceu lá na pré-história, a partir dos elementos sagrados que existem aí rabiscados, que existem enterrados e que o homem insiste em mexer nisso, eu trago para o agora. E o agora talvez não seja o contemporâneo. Então, são esses pensamentos em que o indígena, né, repara o tempo. No nosso tempo, a gente não marca de acordo com o calendário que existe, de janeiro a dezembro. Nosso calendário é marcado a partir da natureza. E se a natureza me está dando respostas, eu estou sendo conduzindo agora, né. Se a natureza, se o rio está percorrendo, ele não para, porque um rio parado, já diz Daniel Madurocu, é um rio morto. Se eu paro o meu tempo, eu vou estar trazendo uma cristalização ali. Isso é impossível. Eu não uso um adorno, talvez, que meu tataravão usou, mas eu tenho essa lembrança passada, porque veio até mim. Então, eu não posso fazer uma marcação de tempo. Eu tenho que construir o agora. Eu lembro que, outro dia, eu estava em videoconferência com Ailton Krenak. Diante de tanta conversa que a gente teve, me senti vontade de perguntar para ele, Ailton, o que que é o Indio hoje? E ele olhou para mim e deu tempo para mim e perguntou, Como é teu nome? Aí eu disse, sou a Leão Amiri Guajajara. Aí ele, Guajajara, o Indio hoje é cidadão do mundo. Ele ocupa vários lugares, né. Ele tem o poder de voz, ele transmite o que sai de dentro. Então, essa resposta, ela me satisfez, porque realmente é isso, né. Essa possibilidade que a gente nunca foi escutado. E a gente sempre teve voz, como diz a Eliane Potiguara, indígena, que nunca nos quiseram ouvir. E hoje, a gente está aqui, por exemplo, né, gravando vocês, escutando o que nós temos para dizer. Isso é a aproximação muito forte, né, de pessoas, de energia. E que essa energia está respondendo através desse equipamento de audiovisual. e isso vai reverberar aí afora. Então, a Leão Amiri Guajajara vai estender essa voz para outros cantos, para outros caminhos. Então, a Leão Amiri Guajajara vai estender essa voz. Então, a Leão Amiri Guajajara vai estender essa voz. Então, a Leão Amiri Guajajara vai estender essa voz.